Foi divulgado ontem, 14 de fevereiro, a primeira imagem feita pela missão IXPE da NASA. Esse é o primeiro satélite da NASA dedicado a medir a polarização de raios-x. A primeira missão dedicada a mapear a polarização de alguns dos objetos mais extremos e misteriosos do universo, como buracos negros e pulsares. O IXPE foi lançado pela NASA em 9 de dezembro de 2021 pelo foguete Falcon 9 da SpaceX, do Complexo de Lançamento 39A do Centro Espacial Kennedy. Ele carrega três telescópios de última geração, com detectores especiais sensíveis à polarização, que é uma ferramenta poderosa que permite aos astrônomos inferir informações sobre objetos celestes. Seus instrumentos também medem a energia, o tempo de chegada e a posição no céu dos raios-x de fontes cósmicas. A polarização é uma propriedade da luz que contém pistas sobre o ambiente de onde a luz se origina. E a imagem captada pelo observatório foi um remanescente de supernova, chamada de Cassiopeia A, um objeto da Via Láctea localizado a cerca de 11 mil anos-luz da Terra, na constelação de Cassiopeia, um remanescente que tem cerca de 10 anos-luz de diâmetro. Nesta imagem espetacular, podemos ver como as ondas de choque da explosão varreram o gás circundante, aquecendo-o a altas temperaturas e acelerando as partículas de raios cósmicos para fazer uma nuvem que brilha na luz dos raios-x. Essa não é a primeira vez que Cassiopeia A é estudada. O observatório Chandra da NASA também fez imagens desse objeto celeste, inclusive foi a primeira imagem do Chandra, após seu lançamento em 1999. Na imagem, podemos ver partes das observações de raios-x do Chandra, que é a parte azul na imagem. No entanto, ela é composta em grande parte pelas observações do IXPE, que podemos ver na cor magenta. A junção dessas duas observações ofereceu aos astrônomos novas informações sobre Cassiopeia A. No momento, os cientistas estão trabalhando com os dados para criar o primeiro mapa de polarização de raios-x desse objeto, em busca de novas pistas sobre como os raios-x são produzidos em Cassiopeia A. Então, esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que tenha gostado. Meu muito obrigada aos meus apoiadores pela contribuição, desejo a todos uma ótima noite, obrigada por me acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!